Abertura 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 Você me deixa levar É como navegar no meio do mar Quando eu canto e danço no cacoria É como navegar no meio do mar Quando eu canto e danço no cacoria O teu canto me engana O amor da minha Lucina Sincirra no meu ouvido E canto essa doutrina Eu preferei a perigosa Meu barco quer apagar É só filho de peixe navegando Eu vou pra vila sempre deixa levar Minha roda de saia Morena Eu vou te encontrar Dançando pra sanguão Eu sou de cacoria Minha roda de saia Morena Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Dançando pra sanguão Minha roda de saia 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 Obrigado.